Olá a todos, bem-vindos à Vieira do Minho TV. Hoje estamos aqui no edifício ao mar, onde vamos-vos apresentar a nova loja, sempre a brincar. Com o Natal a aproximar-se e com a abertura desta nova loja em Vieira do Minho, já tem aqui promoções exclusivas, brinquedos exclusivos, aqui em Vieira do Minho, onde, aqui pertinho de sua casa, pode fazer suas compras de Natal. Vamos estar à conversa com o Nelson, proprietário deste estabelecimento, sempre a brincar. Sempre a brincar, abriu há meia dúzia de dias, já está a elaborar. Isto para quem está a chegar o Natal é uma maravilha poder vir fazer aqui compras a este estabelecimento. Sim, bom dia. Foi mesmo com esse intuito que abri a loja, que era para os viarenses poderem ter, enviar do Minho, os seus brinquedos para, neste caso, devido aos problemas que nos têm afetado a todos, optarem por comprar cá, evitarem de ter que se deslocarem a outros concelhos para poder fazer as suas compras de Natal. E foi um bocadinho com estes problemas que não têm, neste caso, apareceu a todos, não é? Em que surgiu a ideia de criar esta loja para que as pessoas, neste caso de Vieira, não tenham que se deslocar aos outros. A Sempre a Brincar é uma loja com marcas exclusivas. Já estivemos a ver, tem Playmobil, tem Chico, com preços espetaculares. Sim, a ideia foi criar uma panóplia de marcas conceituadas, conhecidas, que vemos, por exemplo, em Braga, não é? E foi nesse contexto que foi criada a loja. Esta é a nova loja de Vieira do Minho, Sempre a Brincar. Já sabe, os seus presentes de Natal estão aqui na loja, Sempre a Brincar. Se quer ter também a sua publicidade, o seu negócio na Vieira do Minho TV, contacte-nos e saiba como o pode fazer. Entretanto, venha fazer compras à Sempre a Brincar, porque o Natal está aí à porta e os melhores preços para brinquedos estão aqui na Sempre a Brincar. Partilhe os nossos vídeos, faça like nas nossas reportagens, torne-se fã no nosso Facebook e no nosso YouTube e deixe o seu comentário. e deixe o seu comentário. Apoiantes são uma ferramenta do Facebook e do YouTube que permite não só aos nossos subscritores ajudarem os seus canais favoritos, mas também a fazer parte desta nossa comunidade. Os apoiantes da VMTV ajudam a manter o canal sempre atualizado com mais notícias e mais vídeos. Como apoiante da VMTV, ao pagares uma pequena subscrição mensal, recebes todas as vantagens abaixo, tais como o seu nome no fim dos nossos vídeos, como forma de agradecimento, e vídeos exclusivos. O nosso objetivo é sermos uma comunidade unida e por isso valorizamos os nossos apoiantes. Por isso, caso queira fazer parte deste canal, clique no botão aderir e faça parte desta grande comunidade. Esperamos por si. Obrigado.